Like, ué! Pra pagar os agiopas! Opa! E aí, véi! Beleza? Tchau, contente! Onde assuntos fascinantes se transformam simplesmente em baixaria ou até em coisas conciliáveis e barracos de família. Meu bruxo, o motorista aí tá sumido, o motorista do Bolsonaro! Do filho do Bolsonaro, do Bolso Kid, o Bolso Filho! Meu bruxo, o motorista bom desse tava distribuindo dinheiro pra galera! Meu bruxo, já pensou, meu bruxo? Você tá sentadinho lá na tua casa, passando ruim, e você de repente olha na sua conta e fala Caralho! Tem 24 mil reais aqui na minha conta! Ah! Meu bruxo, isso deve ser uma maravilha! Uau! Olha quem votou! O Homem Adequado! Se você quer um motorista adequado que te leve para os locais adequados, que te dê uma verba adequada, que coise de você adequadamente e da sua esposa adequadamente, que sai distribuindo dinheiro, a doido! Venha para o canal do Homem Adequado! Meu bruxo, e aí o pessoal fica perguntando Ai, contente! Onde está o que, ós? Meu bruxo, eu não sei, meu bruxo, eu não sei nem onde é que eu estou, mas eu não sei se isso é certo ou errado. Às vezes é bom no final de ano, tá chegando o Natal, você transferir uma grana pra alguém, meu bruxo, Aí você tá lá, a pessoa tá lá, e você de bom coração vai lá e transfere uma grana pra essa pessoa! E aí, fica meio nebuloso também, meu bruxo! Qual a origem deste dinheiro, meu bruxo? Hã? O pedido não tá chegando? E você vai ficar muito louco, o snafarinho, não vai? Você vai usar drogas, você vai estourar o seu fígado, você vai acabar com a sua vida, a sua raça. Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Enfim, meu bruxo, se você tem acesso a grana, a dinheiro, faça uma boa caridade, faça uma ação para o coleguinha. É isso aí, e até a próxima, eu fui! Tchau! Olha só essa musiquinha aí, ó! É sexta-feira, eu já tô cansado, não vejo a hora de poder partir E os tequinho, que saudade disso, com salário na mão, eu vou cantando assim, eu vou gastar tudo em droga, na intenção de morrer. Já chego na boca, pego vários pinos, e saio lotado de coca, o resto é o que sobra no beck, aperto uma tora e fumo na hora. Droga, 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 droga! Caralho! Então é isso! Venho para o canal... Venho para o canal do... Esqueci! Eu tô embaixo de Alzheimer! Venho para o canal aqui! É esse canal! Eu tô ao canal!